gente voltei aqui diretamente de kingston aqui em londres cara aqui eu tô no lugar vivendo o sonho realizado isso é bom demais cara olha filmar devagar pra vocês terem uma ideia da beleza desse lugar olha esse teatro Royal Albert Hall ou seja lá lá acho que não dá para ler porque eu não sei dar o zoom na câmera então mas é muito bonito o lugar impressionante a alegria que dá que eu tô sentindo por estar aqui agora deixa eu virar aqui ó essa coisa linda de se ver ó esse lugar é muito da hora parece cenário como eu tenho dito né cara só não tá da hora esse frio mas tá bom eu tive que tirar a luva de uma das mãos porque para poder ligar a câmera é macho velho aqui é frio é frio de lascar mas tá bom o importante é que eu tô aqui os que interessa então gente olha que lugar da hora por isso tem tanta gente tirando foto filmando que é o normal da gente pessoa que vem de longe às vezes para ver isso aqui filmar mesmo tem que tirar foto tem que conhecer o lugar entendeu e aí ó vou dar uma ideia para vocês aqui de como é bonito virar a câmera para o parque lugar daquele jardim né do palácio de kingston devagarzinho eu tô indo cara mostrando filmando vendo as coisas que eu queria tanto ver na vida ter o prazer de andar nessa inglaterra tá sendo um uma experiência muito agradável muito boa eu tô muito feliz de estar aqui e eu quero dividir isso com vocês que estão aí no brasil e às vezes não tem a condição financeira de vir agora a mídia desanima não a a palavra minha as minhas palavras são sempre de ânimo que é para pessoa se sentir motivada a lutar pelo que quer querer correr atrás sabe eu as músicas que eu ouço é sempre música com letra de ânimo de incentivos nunca desista não fique perdendo seu tempo com besteira sabe aprenda viva cada segundo a vida curta é curta demais se você for pensar nós vive muito pouco nós somos nós vivemos uma fração de segundo diante da escala cósmica que rege esse universo então gente aproveitar se você tiver oportunidade de vir o fio do cacete venha venha para a parede mas venha venha ver os lugar bonito se você não puder vir beleza entendo e vão incrível que pareça daqui dá pra ver a london oil nessa sequência lá não tá perto não é tão perto mas dá pra ver o centrão de londres entendeu aqui eu tô no meio termo entre o centro e o bairro então lugar muito bonito e agradável e virar aqui essas status muito da hora cara não vai dar para tirar foto filmando não que eu só sei tirar foto com a mão direito e a mão direita tá dentro da luva não dá para tirar a mão agora da luva não já basta uma que tá congelando se congelar vai congelar só uma ai ai é bobagem não então gente é isso aí gente eu sei que quem segue meu canal vai dizer cara hoje tá doido só tá filmando besteira mas não é gente eu quero dividir com vocês a minha experiência o sol já foi já ainda é quatro horas mas o sol já se foi fazer o que né mas olha que lugar magnífico sentiu o gostinho de ver a inglaterra de perto é muito bom viu pra mim que sempre vejo no descobre no nacional geográfico no history e hoje eu tô aqui vendo de perto o meu descobre civilizeixo mostra muita história da do mundo não só daqui né mas eu sou fascinado por esse lugar entende eu tô aqui ainda não não enjoei de falar de mostrar de ver de visitar os lugares de mostrar essas ruas bonita lá do outro lado da rua muito bonita aqui é bonito aqui é o lugar sinceramente lugar dos sonhos que muita gente sonha em pisar tem uma menina lá na no pará aureliane que vive me vendo meus canais também um abraço aureliane um dia ela sonha em pisar aqui ela disse que o maior sonho da vida dela é conhecer esse lugar vim sabe então é isso aí gente que a gente puder fazer a gente vai fazer porque para tentar mostrar a realidade daqui para vocês mostrar o dia a dia meu aqui eu mostro lavando prato eu mostro andando no metrô tem frescoa comigo não gente eu não tenho vergonha de dizer que lavo prato não tá lavo prato com o maior orgulho deixa eu deixar essa imagem bonita de despedida aqui que eu vou andar mais um pouco que eu ando mais que pensamento ruim né mas ó vamos conversando vamos batendo papo e mostrando a minha saída aqui dessa e esse monumento aí um dia quem tiver a disposição de andar aqui tiver com a oportunidade conhecer isso aqui estação lacaste gate e aqui tá fechado não dá para ir ok ok nossa cara tá tão frio que dói nos ossos mas tô aqui tô mostrando bom gente eu vou filmar mais lá para frente ainda quero ir lá numa casa antiga que eu vi de longe né vou lá para mim ver como é que é chega lá eu quero tirar mais foto claro bobagem minha né e quero filmar ou seja coisa boba mas coisa boba que eu gosto né bem tê ó ó tê tê y Obrigado.